Música Fundição Camarim, hoje edição de Carnaval com Monobloco, claro! Música Tudo bem, Pedrão? Beleza, pô! Casa cheia, festa bonita, exposição de 10 anos no Monobloco, muito bonita rolando ali com fotos de todos os tempos, não é que o Maestro, não é não? Eu fiquei lembrando hoje que, na verdade, o Monobloco vem crescendo junto com a Fundição, né? A gente está aqui já há 8 anos e a cada ano que a gente vem, vê que a Fundição melhorou, vê o Uirá perfeito, toda a rapaziada ralando, transformando realmente no que era o projeto original, um grande shopping cultural. O Monobloco começou no Jardim Botânico, foi para a Gávea, Leblon, Ipanema, foi para a Copacabana, Avenida da Rio Branco, vai para onde isso? Na Avenida Brasil? É uma ideia, né? Se mandarem a rede para lá, a gente vai. A gente, na verdade, procura sempre, junto com as autoridades aí, tentar ver o melhor esquema para dar um mínimo de conforto para a galera que vai ver o bloco. Creio eu que a Rio Branco vai ser o endereço permanente do Monobloco. O Monobloco já não é só mais um fenômeno da Zona Sul? Não, nem tampouco do Rio de Janeiro, né? A gente ganhou algumas capitais do Brasil nesse último ano, Natal, Fortaleza, Brasília, Curitiba, são lugares que o Monobloco tem voltado com frequência como se estivesse em casa, né? Com a plateia generosa cantando tudo, então, e alguns lugares internacionais que o Maestro pode contar melhor. Na Europa, né? Também já fomos para a Inglaterra, Irlanda, Escócia, Dinamarca, Portugal. Bom, França, Portugal, Alemanha, vários lugares da Europa, e o movimento do passo, né? O batuque junto com o jeito de corpo e a galera da Europa. Esse pessoal leva jeito? Leva, tem muito grupo de batucada já na Europa. Gente por influência das escolas de samba, dos grupos da Bahia até, e mais recentemente tem uma galera ligada no Monobloco também misturando, que até talvez seja mais uma vocação de lá, né? Misturar com as coisas pop, etc. Mas o movimento da batucada é muito forte e a gente tem encontrado uma receptividade maneira. Muita gente pergunta, assim, o próprio público de vocês, às vezes, não entende direito. Qual é a diferença dos ensaios do Monobloco para o Monobloco Show? É, os ensaios são a colação de grau dos alunos que estudam com a parede lá e com os colaboradores o ano inteiro, né? De maio até dezembro. E o Monobloco Show é onde a gente pode ousar mais, que são músicos profissionais, que estão também ligados ao projeto já há muito tempo. Né, Maestro? A gente pode sofisticar mais nos arranjos, né? Exatamente. São pressões diferentes, né? Aqui, os ensaios do Monobloco, a nossa bateria completa. Esse ano, 160 batuqueiros. Os arranjos são mais simples, mas é muito mais pressão. Monobloco Show, são 19 integrantes. A gente ensaia o ano inteiro também, arranjos mais sofisticados. É a galera que gravou os CDs, os dois DVDs, até o último DVD gravado aqui na Fundição, está sendo lançado agora também. Pois é, esse DVD dos 10 anos, né? Na Fundição, esse ano é um lançamento, é isso? Foi, a gente gravou em outubro de 2009. Estamos lançando ele agora no Carnaval, e aí vamos trabalhar com ele durante o ano inteiro. Foi um showzaço aqui na Fundição. Provou só que a casa do Monobloco hoje aqui no Rio é a Fundição. Música O choque de ordem nos blocos do Rio de Janeiro, era necessário, isso estava fazendo falta? Isso é positivo para o Fulhão? Eu acho que depende do nível. Eu acho que organizar é bacana, porque também, senão a população fica transtornada. O Recife é um belo exemplo disso, a Bahia também, são lugares que definiram por onde ia ter o Carnaval. Mas são Carnavais diferentes, acho que o Rio tem que encontrar no seu formato. E um pouco de desordem vai ter, porque faz parte do Carnaval também. Os blocos que vão surgindo espontaneamente, a cada ano, a cada esquina, a cada semana, é bacana isso também. Nós estamos hoje na sexta-feira de Carnaval, Monobloco na Fundição Progresso, com os ingressos esgotados, não entra nem formiga mais. Aquela galera toda, 160 pessoas, são cariocas, batuqueiros, tem o swing, todo mundo entende ali o teu comando, cara? Acabo entendendo, a gente trabalha durante um ano inteiro, tem gente que esse ano estão até homenageando os batuqueiros que estão há 10 anos na bateria, e tem gente que já está há vários anos, e vai, a gente trabalha muito também em cima dos arranjos das músicas, então a galera vai conhecendo as músicas, a gente grava os ensaios, bota lá na página, rapaziada baixa, e é legal porque daqui a galera sai para tocar a escola de samba, vários blocos surgiram do Monobloco. Brigadaço, chega aqui pelo carinho aqui, dessa galera aqui, maravilhosa, Pedro Maestro Celso, no Fundição Camarim Carnaval 2010, só para você.